Fala cozinheiros tudo bem prontos para mais um vídeo então vamos lá hoje eu vou ensinar vocês a preparar um delicioso pirogue de feijão ou aquele pastelzinho frito de feijão que é uma delícia comida de polaco sabe como que é então vamos lá galera sabe aquele feijão que sobrou de ontem à noite vamos pegar ele passar pelo escorredor retirar todo o caldo beleza então agora a gente vai pegar o nosso processador vamos colocar esse feijão dentro e processar até virar uma pasta na sequência vamos fritar o alho com bacon e dar aquela temperada nessa pasta beleza gente prove o sal prove a pimenta e veja se está do seu gosto mexa e vamos reservar agora cozinheiros vamos fazer a nossa massa beleza vamos pegar um pacote de fermento biológico adicionar um pouco de água morna beleza sal açúcar um pouco de óleo na medida certa os ingredientes você vai encontrar na descrição desse vídeo beleza galera na sequência vamos adicionar o trigo vamos mexer até formar uma massa bem homogênea bem lisa beleza não sobe muito tá galera porque a gente não quer dar elasticidade na massa ok agora a gente vai porcionar a massa em bolinhas de aproximadamente 50 gramas vamos abrir com ajuda de um rolo e vamos pegar o nosso recheio e colocar na massa tá bom com a ajuda de um pouquinho de água vamos molhar a borda do pastelzinho para poder fechar bem a massa e ela não abrir na hora da fritura passe o garfo e agora sim galera faça isso em todas as bolinhas e agora é o momento de deixar fermentar beleza vamos fermentar ela até uns 20 minutos aproximadamente depois da fermentação vamos aquecer o nosso óleo numa temperatura média ok e vamos fritar os nossos pastéis até eles ficarem bem dourados beleza galera agora é só você degustar e aproveitar essa receita maravilhosa beleza compartilha nosso vídeo curta o nosso canal e até o próximo vídeo falou cozinheiros e aí e aí e aí e aí